127 municípios do Piauí ficam na região do Semiárido, a que mais sofre com a estiagem. De São Raimundo Nonato à Paulistana, a população sente os efeitos da seca, que se prolonga há três anos. No Semiárido moram 1 milhão e 45 mil piauienses. Metade deles vivem na zona rural e metade dessa população da zona rural dos municípios sobrevive exclusivamente da agricultura familiar. Com os prejuízos por causa da seca, cerca de 90 mil trabalhadores rurais estão recebendo o seguro safra. Cinco parcelas de R$ 170,00 por agricultor. Em outros 50 municípios, a população ainda aguarda a liberação do benefício. Em muitas cidades, os reservatórios secaram. O açude de Bocaina, na região de Picos, está em situação crítica. Caridade do Piauí, Curral Novo e Paulistana são exemplos de comunidades abastecidas por carros-pipa, que distribuem 8 litros de água por pessoa por dia. Mas a entrega é irregular. E falta pasto para os animais. Nós temos 127 municípios, o Semiárido Piauiense. Desses 127, praticamente estão no mesmo pé de igualdade, que é a falta de água para o ser humano e também para os animais, e a questão da ração para os seus animais.